Na cara e maceta, maceta, peço de novo, é claro que aguenta Então fode, 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 fode essa buceta Mas é pra mim que você é faixa preta Fode, 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 fode essa buceta Mas é pra mim que você é faixa preta Ela acerta, relaxa, que cair se acaba Brontou na piqueira pra tomar surradiva Ela acerta, relaxa, que cair se acaba Brontou na piqueira pra tomar surradiva Então toma pirocada, xereca se acaba Então toma pirocada, xereca na vara Então toma pirocada, xereca se acaba Então toma pirocada, xereca na vara Xereca na vara, xereca na vara Mostra pra mim que você é faixa preta Fode, 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 fode essa buceta Mostra pra mim que você é faixa preta MDI bala, xereca na vara, xereca na vara Louca na favela tomando MDI bala Toma, toma, MDI bala Ficiada em dinheiro, quanto ataco me excita Meu corpo é seu desejo quando eu sento na pica Desejos de afropatio, postura de uma batida Não pego leve, não arrequeio Aqui não tem criancinha Ele me mima, me mama e me foge Fica impressionada, xa gosta, xa fode Ele me mima, me mama e me foge Fica impressionada, xa gosta, xa fode Ah, eu vou gozar Ele manda um pix de três mil Ah, eu vou gozar Esse maloqueiro sabe me excitar Dá tapa na cara e maceta, maceta Peço de novo, é claro que aguenta Dá tapa na cara, maceta, maceta Peço de novo, é claro que aguenta Jereca na vara, jereca na vara, jereca na vara Louca na favela, tomando MDI bala Bala, 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 bala Obrigado.